Fala galera, como disse, vai ter dois vídeos nesse dia, já foi o primeiro, mas eu tô com preguiça de mandar. Não deixa jogar, é home, é ok, é muito legal, tem um monte de jogo, o negócio tá indo sozinho, tá bom, cobre o primeiro. Tá, mas eu já decidi, jogo esse aqui, esse daqui, vou ser um ladrão, já comecei a errar, vou ser um ladrão que fica tentando roubar dinheiro, se a gente chegar até a escara roxa, e esses dois xerifinhos aqui, vou ser um frigideiro, sem mais doloroso. Eu vou ficar dublando, ai Jesus, é muito legal, olha só. Ah, que legal, 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 que legal. Eu tenho dinheiro, eu amo dinheiro, eu vou pegar vários tigrinhos pra sustentar minha família. Deixa eu ver se não tem mais uma bolsa. Ai meu Deus, eu tenho que ir rápido. Isso! Eu tô que nem a dança dele agora! Não estrave, se solta! Isso aqui... o problema desse jogo não deixa você roubar viu esse que é o único problema eu perdi 700 reais não é isso primeiro tem que roubar aqui ai mano de medo dá um medo dá um fio na barriga ai vocês já sabem se eu não sei 1.200 1.300 sou rico meu deus eu não vou dividir um parceiro só com vocês não viu ele se soltou ele não conseguir se soltar meu deus ele se soltou mas já não é isso sabe aquele como era mesmo o jogo atingindo a divertidão no vídeo que eu fiz no quadro no início do canal então eu tô trazendo a parte 2 agora que é esse daqui que eu tô gravando não tô bêbado parece será que o jogo o médico toque vamos ver aqui vamos nessa aqui esse daqui é legal eu recomendo muito sério tô animadaço não sei porquê é por causa que eu comi de cat ontem eu tô tão feliz não sei porquê que a minha cor favorita que era verde quando eu como coisa verde eu me deixo tão feliz meu coraçãozinho meu deus tá parecendo um bêbado vocês perceberam eu tô meio louco não sei porquê esse aqui é o mais difícil vou te ó eu vou dar uma dívida eu vou falar do que que é esse jogo você tem que fazer uma barra gigante pra dar certo no bicho ó tem que desenhando assim entendeu 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 se aparecer só pés se aparecer só pés você vai passar de fase aí se ficar perfeito e ó você tem que eu vou ensinar agora tem que fazer uma barra não desse tamanho porque olha só o que vai dar tem que fazer uma barra basicamente desse tamanho ó aí vai dar certo eu acho quase acho que eu acho que eu acho que ele tá aqui ó eu tô com não sei porra zoado agora nesse aqui ó ó ao e aí e aqui e aí o bom e agora sim agora vai o nosso meu Deus Se for perfeito, você consegue Em três estrelas Na sua mesma estrela Isso aqui é um barquinho Ah, já vou perder Ah, foi tão Foi tão Droga, merda Desculpa, merda Que isso, eu nem fiz isso Desculpa pelo calabriado de novo Todos os vídeos falam isso O que eu fiz? Não quero baixar esse jogo Não quero, pelo menos vamos ver isso aqui Sim, esse jogo é bom Mas algumas fases vão Ai, meu Deus Mano, o cara O cara reclama de fase difícil Sendo que fase difícil é muito bom Nossa, nem quero Ui, uuuh Tô respondendo os passarinhos Meu Deus Ui, uuuh Ui, uuuh Viu? Não gosta de mim, não sei por quê Mano, será que eu vou nesse Detector de mentira? Não, acho que não Vamos dar só mais uma olhada aqui na Play Store Vou pesquisar um Eu tava tentando fazer um mal feito Desculpa, tudo No setor de fotos Tá bom, vamos pesquisar uma coisa sobre O meu canal Espectro MK No YouTube deu um erro Sabe por quê? Tipo O Era pra O nome do meu Do meu canal Pra pesquisar Devia tá Espectro MK Se inscrever Aparecia Só que agora Você tem que se inscrever Skelet Man A droga Não é antigo Meu cara Aí, entendeu? Aí Ficou bugado Meu Deus Por que eu não usei esse? Vou mostrar o que eu usei Pra vocês também quiserem Pra vocês também usarem Intro Para o canal do YouTube Esse aqui, ó Intonator Tirador de Intonator Peraí, ó Até vou marcar ele aqui Pra as pessoas aqui Não conseguem achar Tá bom Cor Preta Pinta Aqui Se In 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 Se inscreva Tá bom Eu também tenho usado Esse intro movie Blog Blog É Vlog Trailer Making Filme Caraca Sou muito bom em inglês Vocês não acham Tive uma ideia Pra essa jogatina divertida 2 Vamos voar Umas fotos É uma boa A gente vai perder o maior tempo A gente vai perder o maior tempo usando Tá bom Não sei porque eu pesquisei Momo Funko Nossa, eu pesquisei tanta coisa lixo Momo Funko Achei que ia ter um Funko Pop de Momo Tá bom Aquele bicho Que zonho Quem tem medo Sabe o que eu tô passando Ó Pra quem não viu aquela notícia Momo é uma estupradora Então Não converse com ela Porque ela vai te estuprar Desculpa Vou falar isso Mas é sério Confia em mim Pode confiar Mas desculpa Desculpa pelo palavreado De novo Mas toma cuidado Não fala com ela não Minha prima tava falando E até falei pra ela Meu Deus Tá até preocupado já Agora vamos pesquisar Mulher Opa Mentira Tá bom Vou pesquisar Homem Sem Barba Sem barba Sem barba Sem barba Depois a gente vai dar uma zoadinha no Messi Sobra pra Isso é um endrogar, filho Não sei não Tá bom Vamos usar ele agora Tá bom Agora vamos pôr uma barbona Como vocês podem ver Esse lado aqui O lado esquerdo Ele com barba A gente vai fazer ele parecer Com aquele lado Vamos fazer isso aqui Eu sou muito bom em desenhar Só pra falar Meu Deus Vamos transformar ele num ninja Que bom Que bom que eu tive essa ideia Nem tirei Porque eu tinha feito uma bandana Vamos fazer um risquinho aqui no meio Tirar esse cabelão Também cheio de camada Sem Hoje Agora eu vou imitar um youtuber O Ronaldinho Só que não é pra zoar não Porque eu também assisto Na verdade eu vou imitar uma moda Que os youtubers faziam Hoje galera Eu vou fazer Sem camadas de preto Olha só Não sei por que eu tô falando Com a voz Vingado Viu Tá bom Não Porque eu apertei isso Mano Que que é isso Porque Mano Eu vou imitar minha tela toda De preto Meu Deus Eu não quero ver isso não Que que é isso Mas por que que eu fiz isso Nossa Sai disso daí Sai Ai Ai Meu Deus Tá bom Homem sem barba O que que eu posso fazer Vocês caras Vamos continuar zoando Minha tela Esse cara barbudo Vamos fazer ele Ficar sem barba Na verdade Vamos transformar ele em sangue Ele tá sangrando Nossa coitada Morre Desculpa Você não pode saber Olha só Já vira isso aqui Isso aqui Isso Opa Pronto Já zoou minha área de tra... Não paro de zoar Não quero mais Mãe Acho que o vídeo vai ficando por aqui Desculpa Por o vídeo ter Todos sendo zoado Então Acho que eu vou ficar por aqui Falou Fui Tchau 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 Obrigado.